Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô com a minha amiga Raissa Oi gente! E a gente vai escapar da caverna, né? É a caverna E eu tô aqui na primeira fase, eu saí da cela e depois eu decidi gravar, mas tudo bem E a Raissa não tá me esperando, né amiga? É porque é a fase mais difícil da vida Essa daqui? Não E aqueles negocinhos só me descem Ah tá É a mais fácil que é, tô brincando Não é a mais fácil, mas ela é fácil E gente, já gravei, tá? Pro meu canal esse parkour há muito... É, é um pouco tempo que eu tô ainda editando Mas aqui um dia sai o vídeo, então se liga lá no meu canal Qual que é o nome do seu canal? Vem se divertir com a Raissa Vem se divertir com a Raissa E gente, vocês viram que eu mudei o nome do meu canal, né? Mundo da Luane E jogos Então só tem jogos, mas pra trás tem vídeos de bonecas e tal, se vocês quiserem ver Passei de primeira Também Tô subindo a escadinha Ela não me espera, gente Você quer que eu te espere? É por todos Eu quero É por todos São os cafés Agora ninguém É meio difícil Cheguei aqui Pegar aqui Meu Deus, eu morri bastante Morreu bastante? Legal, hein? A gente tem que ter cuidado pra não colocar a mão no microfone Senão vocês não ouvem nada É, Lola Agora você pode vir tranquila Por quê? Tá, porque eu vou demorar um século Como assim? O que você tá falando, amiga? Essa fase aqui Eu sempre me... Deixa eu ver Nossa, já tá aí? Oh, é a próxima doida Que você vai Ah, tá Oh, burra de Deus Gente, eu não demoro Por quê? Porque eu vou nas madeirinhas aqui Assim, ó Eu não tenho paciência por madeirinha Por madeirinha Ela E agora, a última madeira Oh, Míngulas Caí aqui Oi, Lavin 297 Eu caí de uma vez só E eu Que que é isso? É uma barata? Eu tô no meio dos ouro Amiga, deixa eu passar primeiro Pra depois você passar Tá bom Por causa que Nossa, um dia eu tava ali na última Uma menina caiu E eu morri Eu cheguei na porta E eu falei assim Ai, que raiva A menina vai me apagar Mas eu não caio, doida Só você cair Se eu morro Eu morro junto, amiga Você já passou? Passei, graças a Deus Meu coração foi a mil Pronto Passei De boa Você ativou Você passou no vermelho Não passa no vermelho Você não morre Mas você ativa a bola Isso é bom? É ruim? Não, é ruim A bola vai querer te pegar Ela vai ficar passando aqui Onde a gente tava passando Mas você não pisou não, né? Não, tá doida? Você tá vendo alguma bola? Eu não Eu não tô nem ali pra trás Eu também não Ai, é aquela fase Ai, é mais fácil E é mais legal Tô brincando Não é fácil, gente Eu É mais fácil Agora Essa fase é a mais difícil, gente Ai, eu consegui A fase é mais difícil Nossa, eu caí Eu caí por falta de atenção, gente Gente, eu já passei essa fase de segunda Sério Minha cara de mal Eu gravei pro meu canal Eu passei de segunda Eu vou passar de segunda, amiga Vai Vai que eu cruzo os dedos Pra você passar de segunda mesmo, amiguinha Eu nunca zerei esse jogo Porque eu tenho medo Eu já Nossa, ele é enorme Deus tem zé Tamanho das primópolis É muito grande assim? Nossa, eu passei Já? Me espera, amiga Me glazinha Eu já zerei Gente, tem um dragão no jogo É sério É uma água E muito estranha Me espera Não fala nada Senão eu erro Meu celular tá meio bugando, gente Eu sempre bugo Ufa Vou na última, meninas Vamos lá Ufa Ufa Gente, olha aqui Parece que eu tô bebendo a Dot De boa, né? De boa, né? Vou passar agora aqui Eu nunca zerei esse jogo, gente Eu já Agora eu tenho que subir uma escadinha Pra descer uma pontinha ali Eu não sei onde até eu fui Eu fui e eu não consegui Eu não tinha pegado a ponte A ponte era levantada Você tá vendo a ponte levantada? Me espera Mas é facinha Não é facinha É difícil Oi? O que que é isso? Eu vou lá pra roxinha do meu pedrinho Docinha, docinha Peraí Eu tenho que ir bem na pontinha Gente, eu passei Agora eu tô aqui nessas Nessas Negócios aqui Agora é fácil Essa é a parte de boa Vamos passando 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 Cheg point Pode, pode, pode Tá me vendo o bichinho aqui do outro lado Estou Vá vim 297 Ah, cheguei, amiga Amiga Nossa Vem, amiga O que que eu tenho que fazer? Nada? Vem, só sobe Fica nesse meiozinho Credo Vai Não pula, doida Eu não tô pulando Eu juro pra você Quanto isso Gente, eu tô comendo banana Olha pra cima Tanto que ainda falta Eu vou comer 10 bananas Amiga, você caiu Mentira Amiga, volta Eu não sei onde que puxa É naquela Negocinho Não Não Ela quase morrendo Eu estou aqui Perto do dragão Vou esperar Luluane 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 E agora? O que que eu tenho que fazer? Naquele negocinho ali, ó Aqui? Uhum Amiga, eu não tô conseguindo não Por que que eu vou cair? Não sei Porque você bugou Não podia até cair Tô chegando Eu buguei de novo De novo Gente, eu tô bugando Na hora que eu passar Eu vou falando com você Gente, então Eu tô subindo aqui um negócio Com a minha amiga lá V297 Que eu já caí um milhão de vezes Um trilhão Um quatro trilhão Um quinto trilhão Mas Tô tentando Não 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 Eu chamo o elevador Minha pã Então, gente Olha esse vídeo Eu não consegui zerar Por que, gente? Porque Aquele negócio que eu tava subindo Toda hora que eu tava quase chegando Eu tava caindo Mas um dia Eu vou conseguir, gente E um beijo Pra todos vocês E tchau Tchau Até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau.